Bom, eu quero até jogar mais um ingrediente nessa conversa e aproveitar que o pessoal da rádio tá de volta e que estamos unidos em todas as plataformas e agradecer também a tua audiência nesta terça-feira. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que a discussão a respeito da mini-reforma ministerial do governo tá sendo atropelada. O deputado afirmou que o assunto cabe ao presidente da República e não é um tema do Congresso. O que que disse o Lira? Vou contar aqui pra vocês. O governo, quem tem que discutir? Quem, quando e de que forma? Porque tá todo mundo olhando pro Lira e aí, quem que vai? Porque o Lira, além de ser o presidente da Câmara, é uma força muito grande no chamado bloco do Centrão. Só que Lira tá jogando a responsabilidade ali, ó. Pergunta pro presidente da República, Gustavo Segret. Deveria ser mais ou menos assim, o senhor sabe de que se trata? Qual senhor? Eu? Eu? Não, eu não sou. Pergunta pra ele. E tem lógica também. Estamos falando de reforma ministerial. A ministerial é a estrutura do poder executivo, não do poder legislativo. Então ele está soltando o osso para não ter a responsabilidade. Acho válido. E perno. Perfeito. Esse posicionamento do Lira é exatamente, ele completa o que a gente disse há pouco. O presidente resolve, e ele já disse, não adianta pressionar tanto assim. Se quiserem pressa, vão ter que passar por um longo purgatório antes de conseguir o objetivo final. Por mais emendas. Gani. É um posicionamento protocolar, evidentemente que ele não falaria o contrário. Agora, a gente sabe que nos bastidores, ele é muito bom de bastidor, ele opera assim junto ao Centrão para ter mais representação do governo, mais cargos e emendas. Agora, o mais interessante, só para dizer, Evandro, é que então chegamos à seguinte conclusão. PP, Republicanos, União Brasil, essa turma toda que era oposição, uma oposição vigorosa, tinha o presidente eleito, estão hoje na seguinte situação. Não é mais uma questão de se vão aderir ou não. É só o quando. Exatamente. E o custo. Foi o que o Arthur Lira disse, quem e quando. Ele que vai definir ali de que forma e quando isso deve acontecer. Quero mandar um abraço aqui para o Delvo Domini Schelle, que está acompanhando a gente ao vivo e todos vocês que estão no interior do Brasil e nas capitais, ligados aqui na Jovem Pan para ver o nosso debate de perto e participar dele para criar a tua opinião crítica sobre esses assuntos.